Então pessoal, vamos lá, alguém está dizendo que está um pouco baixo, vamos ver se a gente consegue aumentar aqui os volumes, mas talvez seja problema da transmissão. Então assim pessoal, pessoal, em muitos lugares onde nós fornecemos o gás cloro, os nossos clientes têm os seus programas de treinamento, normalmente eles chamam de plano de ação de emergência. Nós consideramos que o plano de ação de emergência é importantíssimo, ele é insubstituível, porém ele continua sendo um plano B, ele é acionado quando alguma coisa não funcionou adequadamente, ou seja, o plano A. E o que é esse plano A? O plano A é justamente o que os senhores estão vendo aí na tela, são as boas práticas para o manuseio de cilindros de cloro. Em todas as áreas da nossa vida, as boas práticas é que determinam os bons resultados que nós almejamos. Então na condução de um veículo, na construção de uma casa, os procedimentos que você vai adotar, as práticas que você vai implementar nessas suas ações, devem ser as melhores disponíveis. E nós vamos buscar essas melhores práticas que já são aperfeiçoadas, no caso do Clorini Institute, desde 1924. Então existem literaturas, normas, regras, recomendações escritas a esse respeito. E elas vão sendo atualizadas sempre que há uma atualização. Muito do que nós vamos estar conversando aqui, não é novidade para os senhores. Então a gente vai estar relembrando, tá? Isso aí, ok? Então as boas práticas é um termo, né, derivado do inglês, né, best practices, que denomina as técnicas identificadas como as melhores para realizar uma tarefa, ok? E nesse sentido, né, a execução dessas boas práticas, vou até me posicionar melhor aqui, né, essas práticas relacionadas à dosagem do cloro é o ponto de partida para você obter os melhores resultados nas questões de saúde, segurança e meio ambiente, tá? As boas práticas, elas são compostas por uma série de elementos aí, tá? Então vocês vão observar aqui os componentes, é uma engrenagem. Se uma dessas engrenagens aí falhar, essas boas práticas não vão alcançar os melhores resultados, entendeu? Então aqui, a gente observa o que? Que eu vou mostrar aqui para vocês, né, essas engrenagens funcionando. Se a gente parar qualquer uma delas, né, alguma coisa não vai funcionar. Então nós precisamos das informações técnicas, que estão aqui pertinho da minha cabeça, tá? O conhecimento, treinamento, os equipamentos, equipamentos. Então equipamentos, a gente fala do equipamento, o projeto, né, os melhores equipamentos, manutenção, segurança e assistência técnica. Se você substituir ou tirar um desses elementos aí, a coisa não vai funcionar adequadamente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Os cilindros que vocês utilizam aí nas vossas plantas, né, eles são dotados de válvulas angulares, que nós vamos falar sobre essas válvulas daqui a pouco, tá? Hoje nós temos um fabricante, temos um fornecedor. Por acaso o Rogério, que está participando aqui do deste treinamento, já viu o nome do Rogério ali? O Rogério Juncioli, né, motoqueiro, ele é gerente da empresa que fabrica essas válvulas. E todas as vezes que a gente precisa de uma melhoria, ou tem alguma dúvida, ou a gente precisa de informações sobre essas válvulas, tá? A gente lança a mão dessa assistência que nós temos dessa empresa que fabrica as válvulas. E assim por diante, nos cilindros, no transporte, então a gente tem um feedback, a gente tem uma retaguarda que nos dá a segurança de que as nossas ações vão chegar próximo de 100% de êxito, ok? A mesma coisa na questão do cloro. É muito importante que os senhores não só tenham o cilindro com o cloro. Nós precisamos ter bons equipamentos, bons projetos, tá? E assistência técnica. Então hoje, a Isomar, além de fornecer o cilindro envasado com cloro, nós damos a assistência técnica necessária para a utilização, para a dosagem do produto. Se me perdoem que a tosse já faz alguns dias, tá assolando o pessoal aqui, tá? Então, voltando para os nossos slides, né? Vamos fazer um corte aqui. Essas informações técnicas, onde que elas estão contidas? No panfleto, nos panfletos do Clorine Institute, né? E na normatização da ABNT. Então nós temos a norma NBR 13295, que fala sobre o manuseio de cilindros de cloro, tá? Então é muito importante que nós tenhamos contato com essa literatura, tá ok? Eu vou colocar no chat, vou informar vocês aí, o WhatsApp. Para que a gente possa estar enviando a vocês, vocês podem mandar o e-mail, ou a gente manda por WhatsApp também, tá? 996016439 ou no 91899951. Então em qualquer um desses WhatsApps aí, WhatsApp a gente está recebendo aqui e a gente vai estar enviando a vocês essa literatura que nós apresentamos aqui e que é base desse nosso cenário. Então o que é o cloro, né? Muita gente já sabe o que é um cloro, né? Já sabe o que é o cloro. Então o que acontece? O cloro é um gás amarelo esverdeado e aí nós temos as características dele, né? O número atômico, o número 17, ele é um halogênio, tá? É o segundo mais leve na tabela periódica e o cloro não é uma formulação. O cloro é um elemento químico, primário, básico. Então o cloro, você recebe o cloro praticamente puro. Quase 100% de pureza. É esse o produto que vocês recebem nos cilindros, tá? O composto cloro, ele... O mais comum é o cloreto de sódio. O cloro, você não encontra o cloro livre na natureza. É muito difícil. Então o cloro é obtido do sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então existe todo um processo. E desde 1630 esse gás cloro foi sintetizado. Mas o pessoal descartou. Naquela época, né? Não se tinha uma percepção de que pra que serviria aqui. Não existia equipamento, nem meios. Só algum tempo depois, que aí nós temos aqui o Sherry, que a gente pode reputar a ele a descoberta do cloro, 1774. E aí sim, a história do cloro começou de uma maneira mais técnica. Então o que acontece? Nós temos aqui até a iminologia do cloro. Hoje você pode até às vezes ouvir aí na rua, alguém gritando, olha o cloro, olha o cloro. O cara está vendendo hipoclorito. Então você pode chamar o cloro de cloro, simplesmente, que é o nome do cloro. Cloro úmido, porque ele pode conter umidade. Mas o cloro que você recebe nos cilindros, ele é o cloro seco, ele não contém mais umidade. Pode ser chamado de cloro gás, porque naturalmente o cloro é um gás. Ele se liquefaz, porque ele é pressurizado para fins de transporte, então ele muda de estado e vocês recebem na forma do cloro liquefeito. Pode ser chamado também de cloro comercial. Ok? Eu estou aqui acompanhando o pessoal que está participando aqui, tem o pessoal do transporte que nos auxilia, a gente vai falar de transporte também, mas vamos mais falar do cloro. Mas a gente vai chegar já nisso aqui. Então o que acontece? Vamos falar um pouquinho das propriedades físicas. A gente tem o cloro em dois estados. No estado liquefeito, como eu já disse, e gasoso. Vamos aqui fazer uma comparação com o gás de cozinha, os botizões de gás. Você percebe que o gás chega na forma liquefeita. Dentro do botijão de gás, você percebe que ele está na forma líquida, mas você utiliza na forma gasosa. Ok? Então, o que acontece? Vamos avaliar essas propriedades físicas sobre dois aspectos. A sua densidade. Então, na fase líquida, o cloro é uma vez e meia mais pesado que a água. Se nós pegarmos aqui no laboratório um Erlenmeyer, um recipiente qualquer, e colocarmos um litro de água e colocarmos numa balança, que é a minha balancinha aqui, balancinha aqui do lado, balancinha bonitinha. Um litro de água pesa um quilo. Agora, eu só pego esse mesmo aparato, esse mesmo recipiente, a mesma balança, só que eu coloco cloro líquido ali dentro. O que é que nós temos ali? A balança vai acusar um quilo e meio. Ou seja, ele é uma vez e meia mais pesado que o ar, que a água. Isso na fase líquida. Já na fase gasosa, o cloro é duas vezes e meia mais pesado que o ar. Então, o que acontece no caso de uma emanação de gás, não vamos nem falar de vazamento. Uma dispersão pequena, um pouquinho de gás clórico ficou no flexível. A tendência é que esse gás se deposite na parte mais baixa do ambiente. ok? Então, tem essa nossa ilustração aqui ao lado que demonstra essa propriedade. Coeficiente de expansão. Esse é um dado muito importante também. Coeficiente de expansão é a relação que existe entre o volume de líquido e o volume de gás. Ok? Então, o que acontece? Um litro de cloro líquido produz 460 litros de cloro gás. O que quer dizer isso aqui? Imagina um cilindro de 900 quilos. Um cilindro, esse cilindro que vocês estão vendo aqui em cima de mim. Ali, ele comporta, ele consegue transportar 900 quilos de cloro na fase líquida, comprimido. se nós liberarmos todo o cloro na forma gasosa, ou seja, despressurizar, e dentro desse cilindro aqui a gente vai conseguir ter cloro para encher 460 cilindros de gás. Ou seja, ele vai ocupar o espaço de 460 cilindros. Essa ilustraçãozinha que tem aqui do lado, ela tem 460 cilindros ali. Ninguém vai querer contar. Mas para você ter uma ideia desse coeficiente de expansão. O cloro não é explosivo, o cloro não é inflamável. Ok? Quando o cloro se combina com a água, ele se torna extremamente corrosivo. Ele vai formar o ácido hipocloroso que os senhores utilizam nos setores de tratamento de água, de tratamento de esgoto. Por isso que é muito importante que as tubulações, que as vias que transportam o cloro, estejam extremamente secas e isentas de umidade. Um sistema de cloração não pode receber umidade. Alguém aí deve estar pensando assim, puxa vida, nós temos um problema de retorno de água. E isso é um problema recorrente, tá? Muitas vezes, de um planejamento, de um projeto que não é um projeto ideal, não é o projeto perfeito. Então nós temos algumas situações onde a água retorna. Temos algumas situações onde as estações precisam parar durante a noite. O reservatório de água encheu, tá? E a gente precisa parar a estação. então o camarada vai lá e desliga o sistema e desliga a bomba de arraste. Então toda a água que está depois do injetor, esse peso, o peso dessa água vai retornar e o injetor não vai conseguir reter. Então o sistema fica inundado de água. Em muitos casos o sistema recebe água até o rotâmetro. O flutuador fica parecendo um peixinho lá. e aí você tem que desmontar todo o sistema, secar o sistema porque a gente não tem um procedimento correto para você parar o sistema. Isso é muito importante que você tenha um procedimento de parada, de partida e de parada. Então quem anotou o telefone do WhatsApp pode pedir você tem o procedimento as boas práticas para parar de partida a gente tem do sistema de injeção para que não haja retorno de água. Porque se a gente for discutir todos esses assuntos aqui o treinamento vai durar 19 horas. Então a gente tem instruções específicas para cada uma das ações que nós vamos estar conversando aqui. E numa linguagem sucinta, muito curta, muito fácil de entender. Você não precisa ser um engenheiro formado em física nuclear para entender aquilo que a gente costuma escrever para vocês. A gente tem em mente que o operador deve ser o objeto dos nossos esforços de ensino. Tá ok? Alguém está pedindo aqui para repetir os números. Eu vou repetir aqui no chat e aí vocês sejam rápido porque o seu negócio está rodando muito rápido ali. Então eu vou copiar e colar e já está indo aí de novo para vocês. 9 9189 9951. Tá ok? DDD é 13. Ok? 13 aqui da Baixada Santista. Sei que tem vários DDDs aqui. Tem DDD 15, tem 11, tem 21. Ok? Então nós vamos lá. Então voltando às propriedades químicas. Os cloretos são derivados do ácido clorídrico e alguns cloretos metálicos são empregados como catalisadores. Então muitos dos senhores aí utilizam cloreto ferroso, cloreto férrico, cloreto de alumínio, o policloreto de alumínio. Inclusive isso é uma reação do cloro com outros elementos. Então ele vai formar esses cloretos. Assim como ele forma o ácido hipocloroso para o tratamento de água ou para o tratamento de esgoto, ele também pode ter essas reações químicas dentro de indústrias para a fabricação de outros produtos. Ok? Hoje, para vocês terem uma ideia, a Isomar trabalha num projeto, nós estamos em fase de expansão onde nós estamos construindo uma fábrica de policloreto de alumínio de cloreto férrico. Então aí demanda todo um projeto, um negócio bem bacana. Então eu vou estar mostrando aí para vocês esse nosso novo projeto aqui. É uma fábrica que a gente vai utilizar as matérias-primas e vamos fazer essa reação química controlada para estar fornecendo um novo produto no mercado derivado do cloro. Mas voltando aqui as propriedades químicas. os hipocloritos são provenientes do ácido hipocloroso e são mais importantes que o próprio ácido. Porque eles recebem o trabalho de vocês, a diluição é feita de acordo com a análise que vocês fazem da água bruta que vai ser tratada ou do próprio esgoto. Ok? O cloro é utilizado largamente na água onde ele elimina os alimentos indesejáveis por causa de contabilidade. Nesses últimos dias aqui muito se tem falado do cloro, do hipoclorito nessa questão da pandemia. E ele tem sido muito importante não só agora na pandemia. Em décadas passadas o cloro foi responsável pela eliminação do cólera em muitos países e algumas nações que optaram por, olha, nós não vamos mais usar cloro aqui, nós vamos usar alguma alternativa. Houve uma mortandade muito grande aqui na América do Sul nós temos casos aqui onde houve uma situação muito complicada pela falta de dosagem de cloro na água e no esgoto. E aí as decorrências os senhores imaginam quais sejam mortalidade infantil de idosos tudo a qualidade de vida da população é impactada negativamente pela ausência do cloro ou o mau uso ou a subaplicação. Ok? O cloro é utilizado também muito utilizado para o tratamento de esgoto. Estações de esgoto hoje cada vez mais utilizam o cloro no esgoto. Eu estou conversando com vocês aqui de Santos Santos é uma cidade pequena e nós temos a praia aqui a praia de Santos assim como os nossos amigos cariocas bem no Rio de Janeiro nós temos as nossas praias aqui e o padrão de bauneabilidade das nossas praias é garantido hoje pelo tratamento do esgoto que é feito aqui na cidade de Santos nós somos uma ilha temos aproximadamente quase 500 mil habitantes mas com uma população flutuante muito grande então o que ocorre nós temos canais que levam a água das chuvas para o mar e o esgoto é levado para uma estação uma IPC nós temos aqui a companhia estadual que trata todo o esgoto da cidade e dá um padrão para essa água vira água de reuso e é essa água que é colocada de volta no mar através de um interceptor oceânico que tem aproximadamente 5 quilômetros isso garante a bauneabilidade das nossas praias então são profissionais como os senhores que estão aí que não aparecem que estão lá trabalhando 24 horas por dia para manter a bauneabilidade das nossas praias então vocês vejam aí a importância do tratamento do esgoto bom a aplicação de cloro no tratamento de água é algo já bastante conhecido de vocês o esgoto nós já falamos e tem outras aplicações então mais de 80% dos medicamentos que são disponibilizados nas farmácias tem cloro na sua composição agora nessas últimas semanas a gente tem falado tanto nesse medicamento que parece que consegue ajudar no combate ao coronavírus e vocês perceberam que tem cloro no nome hidroxodicloroquina então tem cloro lá no meio nessa composição é muito importante ok agora esse cloro ele tem que ser transportado ele tem que ter uma embalagem então como que ele chega até até os senhores até estações de tratamento de água e de esgoto então por exemplo são utilizados tanques estacionários então nós temos aqui os tanques estacionários né tanto na nossa unidade aqui em Cubatão como no em Curitiba como no Rio Grande do Sul e esses tanques tem que ter uma tratativa muito importante nos cuidados então desde a sua construção a montagem o projeto a forma como eles são cuidados né todo o cloro depositado nesses tanques passa por tubulações que obedecem os ditames do Clorine Institute e há um cuidado muito grande para que o ar utilizado nessas tubulações o ar que eventualmente tenha que circular para essas tubulações não seja o ar que nós respiramos é o mesmo ar só que ele passa por um processo de tratamento onde toda a umidade é retirada para que não haja contato de cloro com a umidade e possa haver oxidação tanto dos tanques estacionários das tubulações dos cilindros e das tubulações das estações onde os senhores trabalham então é muito importante a retirada dessa umidade ok então a movimentação do cloro né ele pode ser movimentado também através de carretas né então nós temos as carretas da Isomar que fazem o transporte entre as fábricas o suprimento né das fábricas e dos nossos clientes então elas recebem um cuidado muito importante né nós temos a manutenção própria nós não terceirizamos manutenção temos todo um pátio para esse tipo de tratativa com as carretas né e alguém está perguntando ali como é feito o reabastecimento dos cilindros de cloro muito importante aqui o processo de reabastecimento dos cilindros de cloro é semelhante ao processo de utilização ok então nós temos os tanques estacionais nós vamos chegar já nessa questão das instalações e a gente vai estar mostrando a vocês mas eu vou abrir já que um um parênteses que a gente já está chegando nos cilindros de cloro né vamos terminar aqui com as carretas né e aqui nós temos uma carreta cortada né isso aqui foi uma cortesia do grupo Cesare que nos cedeu essas imagens né de uma carreta cortada então ela tem uma espessura de parede muito importante mais de 12 milímetros as carretas passam por testes constantes todas as válvulas são substituídas a cada 90 dias ou 20 viagens tá então não passam mais do que 3 meses sem que essas carretas sejam estacionadas e passem por revisão além do checklist que é feito a cada carregamento tá então aqui nós temos a carreta de cloro e logo em seguida a gente vai estar vendo sobre falando sobre os cilindros que é essa essa parte aqui do nosso da nossa conversa né então os cilindros para transporte e manuseio de cloro então nós temos aqui o cilindro pequeno eu não sei se algum dos senhores que nos acompanham utiliza o cilindro com capacidade para 50 ou 68 quilos hoje em dia a maior parte dos cilindros é de 68 quilos os de 50 quilos já não estão sendo mais fabricados então aqueles que estão em circulação vão continuar circulando até que a sua vida útil se extinga os que são fabricados hoje são os de 68 quilos ok então aqui nós temos uma das plataformas de envase de cilindros tá é alguém coloca ali o Roberto Antunes 750 quilos eu não sei se é uma pergunta eu não sei se é uma afirmação mas depois ele esclarece para nós aqui o que ele quis dizer com os 750 quilos os cilindros são fabricados em aço carbono tá um aço resistente ao cloro tá e no caso sendo pequeno nós temos aqui a a a a divisão cada região do cilindro então nós temos o capacete temos a ogiva tá essa parte pintada de cor laranja onde você vai ver ali a a o número do cilindro ali tem a certidão do nascimento do cilindro então você vai descobrir quando ele foi fabricado quantas vezes ele foi é segregado para sofrer manutenção manutenção a cada cinco anos então a cada cinco anos o cilindro é desmontado ele recebe ele recebe ele recebe toda uma tratativa colocada na NBR 13295 ele passa por teste hidrostático então é verificado se ele suporta a pressão de trabalho ok então existem algumas circunstâncias o cilindro vai para o teste hidrostático ele recebe teste de pressão ele não suporta essa pressão e digamos que ele estufe o cilindro estufou ele não passou no teste então ele é condenado agora o cilindro recebeu aquela pressão suportou a pressão é feito a verificação espessura de parede através de ultrassom e aí nós temos todas as tabelas e planilhas na NBR 13295 ele passou no teste ele está apto a ser utilizado então a válvula vai ser substituída vai receber uma válvula nova ele vai sofrer um processo de jateamento jato de areia ele vai ser repintado a pintura não é uma pintura comum com tintas especiais definidos em norma também com espessura também definida e aí sim esse cilindro é inspecionado por uma empresa contratada especificamente para esse fim e ele recebe um novo laudo de inspeção que vai ter validade por mais 5 anos então o cilindro recebe mais 5 anos de vida porém a cada envase cada vez que ele passa por uma das nossas unidades ele vai passar por uma verificação visual e material também então as válvulas são verificadas se ele chegar amassado ele sofreu uma queda opa então existem parâmetros que vão ser observados ok e esse cilindro pode ser até condenado precocemente ou ele pode ser submetido a um novo teste mesmo que não não estejam não tenha chegado ao quinto ano tá então o cilindro fez teste hidrostático passou pelos testes pela inspeção em dezembro do ano passado algo aconteceu ele sofreu uma queda alguma coisa e ele chega amassado esse cilindro vai passar por toda uma bateria de testes ok pra que seja verificado se ele ainda tem condição de ser envasado e utilizado ok a mesma coisa ocorre com a válvula perdão a movimentação desses cilindros é feito sempre em pé tá não se utiliza ganchos guinchos de forma alguma o máximo que se pode utilizar é um carrinho específico pra carregar cilindros mas são utilizados em pé e são rolados e colocados nos veículos que são veículos específicos para o transporte de cilindros ok então a gente não vai se alongar muito na questão do transporte né mas as empresas que prestam serviço aqui pra para idomar elas passam por uma verificação muito severa quanto a adequação desses veículos ao que é previsto na norma então a fixação dos cilindros a idade dos veículos a integridade profissional dos condutores dos motoristas né eles passam por treinamento tanto nas transportadoras como recebem treinamento da idomar e a cada carregamento é feita uma verificação no veículo então digamos que um caminhão faça um uma receba um lote de cilindros pela manhã e consiga fazer essa entrega na parte da manhã e nós temos situações desse tipo aqui por exemplo os amigos da Petrobras aqui de Cubatão estão bem próximos de nós o caminhão faz a entrega às vezes meio dia o caminhão está de volta então ele vai carregar por exemplo a Sorocaba tem o pessoal do Sorocaba aqui nos acompanhando a Ana tem mais alguém ali que eu vi também e esse caminhão retorna ele fez um checklist de manhã mas a uma hora da tarde ele vai carregar de novo ele passa por um outro checklist ok a coisa é severa dessa forma tem que ser assim isso é o normal então não se deve sal e cilindros de 50 ou 68 quilos pelo capacete tá então o buraquinho vou colocar um gancho não não invento você vai rolar os cilindros como nós vimos ali na ilustração isso aqui são os equipamentos que fazem o teste hidrostático né o equipamento é bom de observá-lo numa visita que eventualmente seja feita na fábrica tá e os senhores estão convidados passou a pandemia você pode estar mandando um e-mail aí a gente depois vai colocar o nosso e-mail aí no final Marco olha eu quero conhecer a planta eu quero ver alguém teve curiosidade saber como é que se enche o cilindro como é que é envasado né então lá na fábrica vocês vão conseguir conversar com o nosso pessoal ver o próprio cilindro de vocês sendo sendo passando por uma verificação por uma inspeção sendo carregado sendo içado e sendo envasado tá ok então vamos falar um pouquinho dos cilindros 900 kg são esses cilindros bonitões que estão aí tá eles medem 2150 milímetros de comprimento conhecidos também como 2 metros e 15 e tem 74 75 centímetros de diâmetro em média eles pesam entre 740 750 quilos cada um se a gente acrescentar os 900 de cloro eles podem chegar a 1640 1650 quilos cheios tá então há que se tomar muito cuidado não só com a questão do cloro envasado no cilindro um cilindro vazio também é uma carga pesada e precisa ser manuseado precisa ser manipulado da forma correta então é muito importante que os meios de movimentação as talhas as monovias as vigas de 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 suporte desse equipamento seja um alvo de verificação interna tá então a gente sabe que refinarias né as empresas petrobrais há pouco tempo eu tive em Sorocaba eu vi os cuidados que o pessoal tem adotado com com a talha com a monovia da Eta Cerrado né Marília já não tem mais esse problema porque Marília utiliza um dispositivo que é um container né onde tem os cilindros e o caminhão que faz a entrega o veículo ele tem um braço hidráulico munque né que ele já coloca o cilindro no berço é de utilização é do cloro tá então já é é um facilitador né então o que acontece os cilindros grandes eles possuem duas válvulas como os senhores estão observando aqui no desenho tá eles precisam ser sempre colocados com as válvulas posicionadas perpendicularmente uma em relação a outra ou seja uma válvula na parte de cima e outra válvula na parte de baixo tá como a gente vai demonstrar aqui por quê vocês estão vendo aqui um cilindro cortado tá cada um daqueles tubos vermelhos ali que nós chamamos de tubos pescantes estão conectados a uma válvula do outro lado essa válvula aqui que vocês estão vendo ok observem que um dos dos vou mostrar com o mouse aqui esse tubo pescante conectado a esta válvula que é a válvula superior a válvula de cima ele vai até lá em cima do cilindro ele é cortado aqui ele não está soldado na parede e o outro pescante fica mergulhado no cloro por que mergulhado observem aqui essa pintura na cor laranja ela foi feita para demonstrar a vocês que os 900 quilos de cloro colocados dentro do cilindro ocupam este espaço dentro do cilindro ficando sempre uma parte onde há apenas gás então nós temos um conector um pescante um tubo pescante que tem a sua extremidade posicionada na parte de gás então esta válvula cada vez que ela for aberta cada vez que ela for acionada ela vai receber gás por outro lado a válvula inferior se ela for utilizada se ela for aberta ela vai liberar cloro líquido isso para sistemas que utilizam cloro liquefeito eu não sei se tem alguém aqui da Eta Alto Cotia não sei se o Marcelo está conosco mas é uma estação que utiliza um equipamento chamado evaporador e ele recebe o cloro na forma líquida então o que acontece quem utiliza o cloro pela válvula de cima como nós estamos vendo aqui vai utilizar o cloro na forma gasosa é o caso do nosso pessoal aí da Reduc pessoal aí da Braskem aí ao lado pessoal de nitroquímica o nosso pessoal do Sorocaba o nosso pessoal de Marília que está conosco aqui ok então todos vocês utilizam o cloro nessa situação aqui se vocês injetarem cloro liquefeito o cloro vai congelar o cloro é uma substância é um gás refrigerante também ele vai congelar todo o sistema e vai causar danos nos floradores que foram desenhados para operarem apenas com cloro gás ok deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui exatamente Roberto 900 quilos de cloro mais 750 quilos do cilindro ok ah o Ângelo Bom Tempo da Nitro está aqui conosco seja bem-vindo meio atrasado o Ângelo mas então vocês utilizam o cloro na forma gasosa tá então por isso que nós temos esse desenho do cilindro aqui observem também que os cilindros possuem três plugs fusíveis em cada lado para que servem esses plugs fusíveis nós vamos ver mais adiante que é um dispositivo de alívio de pressão para a eventualidade de um incêndio de por exemplo um acidente Deus o livre que aconteça mas o transporte passou por um um acidente na estrada o caminhão pegou fogo então nós vimos que o cloro não é inflamado que o cloro não é explosivo e o cilindro de ácido carbono também não pega fogo mas o ácido carbono submetido a grande temperatura ele pode se fragilizar e pode romper e liberar o cloro de uma forma abrupta de uma vez só para isso existem os plugs fusíveis se nós rolarmos se fosse possível rolar aqui no filme de cilindro para a direita ou para a esquerda a gente vai observar que sempre vai ter um plug desses três aqui três de um lado e três do outro e os que estão no outro no outro tampo eles estão instalados de forma contraposta então eles não estão na mesma direção então você sempre vai ter um plug fusível na parte gasosa e é essa parte que vai aquecer grandemente juntamente com a carcaça do cilindro e vai fazer com que o miolo desse plug que é feito de uma substância à base de chumbo se derreta e vai aliviar a pressão então aí nós não teríamos o vazamento total do cilindro e não teremos a ruptura e o cloro também por ser um gás refrigerante vai trocar calor vai reduzir a temperatura do cilindro então nós teremos o acidente de caminhão teríamos o incêndio teríamos um vazamento de cloro mas não teremos uma catástrofe de liberação do cloro de uma forma tão abrupta dessa forma então um detalhe nós não temos histórico de ocorrência desse tipo de situação de rompimento de cilindro mas o dispositivo está lá não vou dizer que está esperando para ser utilizado mas é uma boa ideia é um dispositivo muito engenhoso e está lá para proteger o cilindro e todos que estão ao seu redor em qualquer situação deixa eu ver aqui parede de capacidade de pressão ok espessura de parede do cilindro 12 milímetros de espessura de parede cilindro quando é enviado a vocês eles são enviados com 7 kg de pressão às vezes 8 kg e vai diminuindo conforme o uso mas nos testes hidrostáticos ele é submetido até 35 kg de pressão então ele é capaz de receber 5 vezes mais pressão do que o cloro envasado nos cilindros ok então acho que eu respondi a pergunta da Ana Maria o clorogás pode carregar líquido mesmo alinhado corretamente na perpendicular não de forma alguma ok isso só pode acontecer se digamos olha o o tubo pescante vamos voltar aqui no no tubo pescante né o tubo pescante furado se é muito raro de acontecer nós já já vi uma ocorrência dessa então pode retornar é o que pode acontecer também é na abertura da válvula tá você abre a válvula você abre todas as válvulas de uma forma bruta às vezes ele pode sair um pouquinho de aerosol mas muitas vezes o que pode ter ocorrido é retorno de água no sistema tá então o teu sistema tá deixando retornar um pouco de água essa umidade forma ácido clorídrico e se tem a impressão de que tem um líquido esverdeado o pessoal olha isso aí é clorulídeo e não é às vezes é umidade no sistema e nessas questões aí esses mesmos telefones que vocês anotaram aí depois eu vou deixar o da hidromar também vocês podem solicitar auxílio a hidromar nós temos um corpo técnico nós temos veículos que podem fazer essa avaliação essa manutenção orientados quanto a melhor forma de agir nessas situações tá muitas vezes esses problemas de retorno de água de impureza de oxidação na linha tá muito ligado a forma como o projeto foi elaborado tá e um detalhe né vamos tocar um pouquinho mais aqui pra frente tá a gente vai falar um pouquinho também da válvula do cilindro né mas é muito importante que qual o destino que é feito com os cilindros recebidos com retorno de água e como vocês detectam esse problema ou seja os cilindros recebidos são verificados então as válvulas são desmontadas um cilindro com água ele pode acarretar problemas na planta dos senhores e pode acarretar problema na nossa planta tá então é feito um trabalho de verificação em todos os cilindros recebidos tá e quando nós detectamos alguma quantidade de água alguma situação atípica esse cilindro é segregado ele passa por um processo de secagem e nós informamos o cliente porque muitas vezes o cliente não sabe que tá tendo retorno de água é uma coisa imperceptível muitas vezes não chega a impactar no sistema de cloração mas nós detectamos na fábrica então respondendo aqui ao Adriano Miranda nós abrimos a gente procura não ser muito burocrático mas nós temos as ferramentas da qualidade que servem para ser utilizadas internamente e também como auxílio externo de forma que dispare os mecanismos de melhoria da qualidade as ferramentas da qualidade dentro das vossas plantas ok então nós informamos os clientes mas nós devolvemos esse cilindro totalmente seco e não há uma cobrança excepcional na questão financeira não é cobrado isso é uma questão de segurança essa umidade pode migrar para o nosso sistema então nós nos resguardamos na mesma medida que nós informamos os nossos clientes ok os bicos e as válvulas e cada retorno de caixa que é trocado ou somente inspecionados veja bem nós temos aqui as válvulas então vou aproveitar esse gancho aqui acho que eu vou estar respondendo a tua pergunta Adriano sobre cilindro no bojo dessas informações que a gente vai estar passando acho que dá essa resposta na verdade a válvula é a parte mais vulnerável do cilindro é ela que vai ser acionada o cilindro é colocado no berço e vai ser utilizado ali quieto parado imóvel até o cloro se extinguir a válvula por sua vez ela vai ser acionada várias vezes para abertura fechamento parada do sistema uma repartida ou seja é ali que o operador exerce a sua função de operar uma parte do sistema então vocês estão vendo aí as válvulas elas recebem uma arruela de chumbo durante o invase e vocês recebem esse cilindro com aquela com o lacre então você rompe o lacre debaixo do lacre que tem uma arruela de chumbo a arruela de chumbo é importantíssima na conexão do cilindro e a gente vai ver um áudio um vídeo daqui a pouco da conexão do cilindro e você vai ver a importância da arruela de chumbo no contexto da conexão muitas vezes quando a gente pronuncia a palavra cloro em muitas plantas eu vejo o pessoal nossa caramba cloro o pessoal já pensa em vazamento mas é nessa região aqui que podem surgir grandes grande parte das ocorrências de vazamento que a gente tem conhecimento na válvula por vários motivos eu tenho aqui uma válvula comigo eu tenho comigo aqui uma válvula olha só essa é a válvula que os senhores estão vendo aí vou colocar bem perto da câmera aqui então o que ocorre essa válvula é construída em bronze um metal maleável os outros elementos dessa válvula aqui como o êmbolo também chamado de agulha é fabricado de um outro material inox 316 e periodicamente nós nos certificamos com o fabricante dessas válvulas sobre a origem das matérias-primas tá então nós temos a certificação da matéria-prima do corpo do êmbolo da agulha e também da gacheta de teflon é teflon mesmo ou é algum plástico de engenharia aí que a gente não sabe de onde vem então a gente se certifica de tudo isso para que esse conjunto funcione adequadamente agora vejam que essa válvula a mesma que eu tenho aqui na mão nós temos aqui os fios de rosca onde você tem o curso do êmbolo você vê que é uma rosca grossa tá e temos aqui a gacheta que faz com que não permite que o cloro vaze essa gacheta ela é ajustada bem ajustada faz com que a válvula seja uma válvula de operação pesada todos vocês sabem não é muito fácil abrir uma válvula de um cilindro de cloro tá tô ali olhando as perguntas pra tá suprindo aí a curiosidade de vocês tá então essa dificuldade de abertura tem válvula que você abre muito fácil muita gente pega e usa um cabo de força então em vez de utilizar a chave adequada aqui e aí deixa eu ver aqui nós temos aqui um tô querendo achar o slider pra vocês a máscara deve ser da conexão do cilindro bateria do clorador tá tem uma paradinha aqui que eu me perdi nos slides mas já voltei então olha só eu tenho aqui a a válvula do cilindro tá tô tentando achar aqui uma 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 ilustração que é a a da válvula eu quero eu quero ilustrar pra vocês aqui essa questão não só do do cilindro mas também da da válvula tá eu vou adicionar aqui rapidinho vocês me deem aqui um um tempinho tá tá aqui então eu tenho aqui uma uma animação dessa válvula que os senhores utilizam tá eu tenho aqui animação da válvula onde ela está tá aqui vou fazer um corte aqui pra vocês essa animação então nós temos o corpo da válvula temos ali o êmbolo tá esse é o funcionamento da válvula as válvulas por ser pequeno tem um plug fusível tá então esse é o funcionamento é aqui tá nessa parte aqui onde os senhores exercem o seu trabalho então quando nós utilizamos uma 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 chave uma chave de tamanho irregular que não é aquela chave tradicional tá a gente exerce uma força desmedida e nós acabamos danificando o acento da válvula ou a agulha e aí ela vai dar passagem e aí respondendo ali a a pergunta que o que o Adriano fez né sobre a troca da válvula não há uma periodicidade pré-definida para a troca de válvula porque elas tem um manuseio diferenciado existem estações onde os senhores são abertos e fechados todos os dias ou várias vezes ao dia alguns processos exigem isso em outros processos a válvula é aberta e só é fechada quando o cloro se extingue depois de muito tempo que ela tem um manuseio muito pequeno ela usa você utiliza muito porque ela vai ter uma durabilidade muito maior existem estações onde já houve retorno de água muitas vezes então essa válvula foi submetida a umidade então quando é feita a verificação na fábrica o cloro chega vazio para ser envasado novamente isso é detectado pelo nosso pessoal da operação e aí a válvula é substituída e a válvula sinistrada danificada inservível ela fica à disposição do cliente ou vai para a sucata alguns clientes pedem de volta nós identificamos e mandamos a válvula em alguns casos mais atípicos a gente percebe nós percebemos aí uma periodicidade muito grande de troca de válvula olha trocava a válvula de vez em quando e aí o pessoal me avisa Carlos as válvulas estão sendo trocadas com uma periodicidade muito grande uma frequência muito grande a gente alerta o cliente e faz uma visita e muitas vezes na maior parte das vezes a gente detecta que alguma coisa está acontecendo de irregular normalmente retorno de água e aí resolvemos a causa raiz e essa troca constante diminui ou é eliminada a letícia a letícia de sorcava está perguntando se é recomendável a utilização de um torquímetro ele pode ser utilizado também ela está dizendo que muitas mulheres operam tal e coisa então a gente pode recomendar sim a utilização de um torquímetro para que você saiba o torque ideal e nisso aí o pessoal que fabrica as válvulas pode até nos ajudar nessa orientação a letícia com certeza tem o nosso e-mail a Ana Vitória tem também pode orientar a letícia e por e-mail a gente pode orientar vocês e assim que passar a pandemia a gente vai estar visitando vocês conversei com o Marcelo antes desse respeito e a gente pode tratar desse assunto tá ok letícia ah temos aqui conosco também o pessoal da da Abiclora Associação Brasileira da Indústria de Cloro e Álcool a Isomar faz parte da Abiclora e nós temos lá uma comissão de manuseio e transporte é um grupo de pessoas de várias empresas fabricantes transportadores temos aqui transportadores presentes e bimestralmente nós sentamos para conversar sobre esses assuntos aqui para chegar na melhor receita de informação para estar suprindo os senhores porque o nosso público é operador da estação né então é quem trata a água não é o presidente da autarquia ou o presidente da empresa né quem faz o trabalho são os senhores operadores né bom vamos lá qual o tempo útil já perguntamos aqui o torquímetro nós já falamos falamos da Abiclora Roberto Antunes item 8 e a salida para o clorador ok vamos lá item 8 não item 8 que você está vendo ali Roberto é na válvula da direita né aquele ali é o plug difusível dos cilindros pequenos ele não tem plug difusível no corpo então o plug difusível é na válvula a saída para o clorador é onde nós temos aqui o cap a tampinha tá é a tampa do cilindro é aquela aquela tampa sextavada né então aqui é a saída para o clorador tanto aqui como aqui é isto aqui ó essa é a saída para o clorador Roberto tá essa válvula como está cortada a gente não consegue ver o plug difusível aqui mas ele estava desse lado da válvula aqui se você for observar está faltando alguma coisa aqui e é justamente esse corte que foi feito aqui no desenho ok então assim gente a utilização da chave adequada é muito importante aqui nós temos a ilustração do plug difusível aqueles seis plugs que nós temos nos cilindros de cloro ok ok Roberto acusou ali o ok então esse é o plug difusível o furo do plug difusível é um furo cônico então essa é a parte externa ela tem um diâmetro menor e a parte interna um diâmetro maior tá então essa parte metálica aqui que é uma liga metálica especial ela vai se infundir entre 70 e 74 graus ela vai derreter muito antes do que derreta a parede do cilindro que é de aço carbono tá ok esses são os club difusíveis tá então a gente também pode apresentar vazamentos na trinca e na rosca tá o Rogério está nos informando aqui que essa válvula também é conhecida como válvula header tá é a gente procura não usar muito nome em inglês né mas válvula header a válvula da cabeça né mas ela basicamente é uma válvula angular porque o percurso do cloro por dentro por dentro dela ele tem o percurso angular em forma de L né muito bom esse pessoal tá aqui então tem gente de todas as vertentes aqui colaborando tá a certidão de nascimento do cilindro é a placa de identificação essa placa que nós vemos nós vimos aqui no desenho passado é cada vez que o cilindro passa por teste hidrostático né essa placa aqui é substituída então nessa placa você tem ali a data de fabricação do cilindro tá ele foi fabricado então nós temos cilindros aqui fabricados em 1977 outro dia ele é um cilindro fabricado em 1977 passou por teste hidrostático né e foi validado para mais 5 anos de uso a placa anterior foi retirada mantém-se os dados da data de fabricação e são colocados os novos dados quais são esses novos dados a data do teste atual ele é pesado novamente Carlos por que ele é pesado o cilindro emagrece o cilindro emagrece ele pode perder massa ao longo do tempo então existe um determinado parâmetro na norma se ele perder mais massa do que aquele parâmetro pré-definido na NBR 3295 ele vai ser condenado acabou a vida útil do cilindro agora se ele ainda está dentro desses parâmetros ele recebe um novo teste e nessa placa é colocado o novo peso desse ele vai diminuir um pouquinho ok é o sonho de consumo de muita gente perder peso né então o cilindro consegue perder peso ok então eu tenho aqui algumas imagens que eu separei para vocês de combinação de umidade e cloro então mais na frente aqui a gente vai estar observando como a gente pode detectar um vazamento de cloro tá uma borrifação de vapores de hidróxido de amônia gente é vapor de amônia não é dar um banho de hidróxido de amônia na válvula do cilindro no flexível ou no cilindro vai acontecer isso que está aí essa situação que nós estamos vendo aqui é foi uma situação de vazamento tá então estava vazando um pouquinho o cloro era imperceptível mas a válvula chegou nessa situação em 10 dias e aí o cilindro foi devolvido nós verificamos o que tinha acontecido nesse caso especificamente o cilindro foi utilizado precisaram parar a planta precisaram tirar o cilindro olha vamos fazer uma reforma aqui só que não fecharam o cilindro da forma adequada e ficou fazendo um pouquinho de cloro o cilindro ficou a céu aberto a noite sereno a friagem a chuva e ele chegou nesta situação existem outras situações vocês estão vendo aqui na tela né de oxidação aí vocês vão concordar comigo a importância dos cuidados de manutenção preventiva nos sistemas de cloração ok essa parte do manifold eu não estou identificando aqui qual é o local peguei a foto bem em cima né mas essa válvula e essa região não chegou nessa situação em um dia nem no estalar de dedos ela está assim há meses então isso é um caso típico de falta de cuidado falta de zelo falta de manutenção preventiva lembrem vocês lembram que eu conversei no começo desse nosso bate-papo nós vamos falar sobre o plano A o plano de ação de emergência é o plano B é quando acontece alguma coisa em função do que não aconteceu no plano A aqui é uma falha do plano A falta de manutenção falta de ter uma empresa que dê suporte a vocês então fique registrado aqui a nossa empresa qualquer um dos senhores aí que está nos assistindo né pode ter suporte sem custo adicional onde nós fornecemos a gente pode estar visitando pode estar auxiliando o próprio pessoal interno a fazer essa manutenção preventiva nós temos treinamentos específicos para manutenção dos sistemas de curação construção de manifold pintura cuidado com válvula isso é um alvo de uma outra conversa que a gente normalmente tem dentro das plantas mas fica aqui aberto esse link para a gente depois estreitar essa conversa tá ok então vejam bem a falta de cuidado com o sistema de curação ela pode desencadear esse tipo de situação aqui o anjo está perguntando qual a recomendação para a substituição da solução de hidroxidamônia do kit B bem eu não sei aí na nitro qual é a o tempo que vocês de quanto em quanto tempo vocês fazem o checklist né mas a o recipiente normalmente nós usamos aqueles pisettes de laboratório onde você tem o bico mas sem o tubo pescante para que não haja aerosol você vai usar o bafo só de amanhã infelizmente eu estou buscando aqui a ilustração e a imagem falhou mas na apostila que vocês solicitarem aí no whatsapp ou por e-mail que eu vou colocar depois tem todas essas recomendações tá então se o recipiente ele permanece fechado normalmente o pisette ele tem uma tampinha para você fechar essa solução vai durar bastante tempo tá ok então não existe um tempo pré-definido na questão do kit como é a solução de hidroxidamone é uma coisa muito barata né no caso de empresas grandes como onde o Ângelo trabalha aí vocês tem laboratório vocês podem estar renovando essa solução num período que vocês definirem previamente a cada 30 dias ou fazer um checklist semanalmente pelo odor vocês percebem se aquela solução tá ativa ou não né vocês terem uma ideia eu deixei uma solução guardada no local quente e deixei de mexer nessa solução fui mexer só tinha água ali tava destampado porque desprendeu eu não tomei esse cuidado deixei guardado num depósito então o que pode acontecer com vocês agora nos lugares onde tem muito manuseio onde o pessoal frequenta o sistema vou dar um exemplo pra vocês tá aqui o nosso pessoal do Sorocaba né tá a Ana acho que a Letícia também tava aqui com a gente né eles estão o tempo todo passando ali pela frente dos cilindros então o pessoal faz quase que um checklist diário várias vezes ao dia então vocês vão é muito importante vocês terem essa familiaridade com o sistema tá observar ter uma rotina de verificação de todos os itens do sistema e aí nós temos uma sugestão de checklist que a gente pode enviar pra vocês também de quais itens devem ser verificadas e de quanto em quanto tempo tá nossa sugestão é que semanalmente seja feita uma checagem das reguladoras de vácuo dos flexíveis de cobre dos injetores dos rotâmetros do selo das bombas que fazem o arraste tá tudo isso é muito importante tá então olha só aqui também mais uma uma situação dessas aqui então vamos aqui pro funcionamento do sistema de dosagem de cloro basicamente e aí eu vou mostrar pra vocês o clorador tá em termos gerais esse é o funcionamento do sistema de dosagem de cloro um sistema muito simples você gera vácuo no injetor através do arraste da água a gente vai mostrar esse vácuo ele vai estar sugando o cloro que vai passar por dentro do rotâmetro e nesse rotâmetro você vai limitar a quantidade de vácuo que você vai exigir então mais vácuo ou menos vácuo vai definir mais cloro ou menos cloro e é esse vácuo que vai acionar o diafragma da válvula reguladora de vácuo então percebe como é importante não permitir o retorno de água nessa parte do sistema a água tem que estar passando só até aqui então esse basicamente é o sistema de dosagem de cloro isso é o clorador é o conjunto clorador ele é formado pela válvula reguladora de vácuo pelo injetor e pelo rotâmetro ok agora a formação do Venturi a formação do vácuo também é muito importante como é que é formado o vácuo então nós vimos lá o injetor ele recebe água de uma bomba de arraste essa água passa numa determinada velocidade numa determinada vazão e ela vai sugar ela vai formar vácuo é aquela manguerinha que nós mostramos no slide anterior ele vai sugar o cloro e esse cloro vai misturar-se com essa água e essa água clorada essa solução clorada com o ácido hipocloroso é quem vai para o ponto de contato executar o processo de desinfecção ok então é muito importante o Rogério está aqui alertando para os kits a troca das partes neoprene e o Gabriel está perguntando a quantidade de vácuo ideal é o seguinte Gabriel vamos voltar aqui para os nossos slides é muito importante que a gente conheça o sistema que a gente está trabalhando então ainda ontem uma empresa nos fez uma consulta e a seguinte consulta olha eu quero aplicar cloro na água aqui da minha estação é uma estação nova opa legal primeira pergunta quanta água qual o volume de água eu quero tratar ou qual o volume de água definido pela capacidade instalada da minha estação então por exemplo o pessoal do Sorocaba tem 2100 litros por segundo no caso de ontem eram 500 litros por segundo e queria aplicar 3 ppm de cloro então existe um cálculo que vai definir quanto cloro você vai utilizar por hora por dia e por mês em quilos e esses quilos a gente transforma em ppm partes por milhão é esse cálculo que vai definir o tipo de equipamento que a gente vai utilizar então não é a quantidade de vácuo mas sim um equipamento então vamos pegar um exemplo aqui digamos que esse equipamento que os senhores estão vendo aqui atrás de mim seja um equipamento com capacidade para dosar até 270 quilos por dia então ele já vem calibrado para receber uma determinada quantidade de vácuo de um injetor compatível também com esses 270 quilos e consequentemente o rotâmetro é desenhado para essa então o conjunto clorador ele tem que ser da mesma família ele tem que ser compatível as partes tem que ser compatíveis entre si o que a gente vê muitas vezes é que com o passar do ano dos anos as empresas vão efetuando mudanças na sua gestão e muita coisa não fica registrada então você tinha lá uma válvula reguladora de vácuo para até 100 quilos por dia aí alguém chegou e cismou de colocar uma válvula para 270 quilos porque alguém achou mas ele troca só aquela válvula de 270 quilos e o injetor e o rotâmetro continuam o mesmo e aí aquele vácuo de um injetor de 100 quilos não consegue abrir a válvula para 270 quilos ele poxa é algum problema que está dando o conjunto foi mexido aí não vai funcionar mais adequadamente até consegue dosar tá qual a maior do que a pressão onde você entra a dosagem não entendi a pergunta Gabriel maior do que a pressão de onde entra a dosagem e a quantidade eu acho isso tem uma garganta ali então entra uma pequena quantidade de água uma quantidade menor do que a da saída acho que é isso que o Gabriel está falando tá ok outra coisa você instala o sistema então você tem uma tubulação de uma polegada a bomba de arraste é uma bomba de uma polegada a entrada a sucção e o recalque e aí você conecta o injetor com uma polegada no arraste tá saída do injetor de uma polegada lá na frente depois nos 10 metros você reduz para 3 quartos aí você já matou o injetor então a tubulação tem que ser compatível ela tem que ter sempre um diâmetro igual ou maior que a saída do injetor nunca diminuir e evitar perda de carga com cotovelos de raio curto sempre curvas longas e tentar fazer um desenho onde a água clorada chegue até o ponto de contato da forma mais linear mais reta possível logicamente vão haver as dificuldades de percurso mas sempre procurar o caminho mais curto mais longo mais em linha reta muitas vezes o desenho fica muito bonitinho fazendo voltinhas pela parede mas na hora de funcionar acaba tendo uma perda de carga gigantesca da bomba e o pessoal vamos colocar uma bomba maior o problema não é a bomba maior é que o sistema precisa ser harmônico ok o Adriano está perguntando aqui sobre a oscilação que existe pode haver tirando a questão de o cilindro estar ficando vazio essa oscilação pode acontecer por oscilações no fluxo de água na vazão de água da bomba um exemplo olha seu Carlos aqui na minha estação a gente não utiliza bomba eu tenho uma adutora então eu uso água dessa adutora porque ela tem uma vazão ela tem uma pressão só que aquela adutora ela não tem a mesma vazão e a mesma pressão o tempo todo então essa variação ela vai impactar ela vai impactar no desempenho do injetor no desempenho da geração de vácuo e por conseguinte no desempenho do rotâmetro então muitas vezes você tem o flutuador ele não fica parado a bolinha fica pulando ela não fica ali tá então é essa é um dos problemas outro problema pode acontecer Adriano você tem uma bomba ou você tem uma adutora mas essa linha de alimentação é utilizada para outras utilidades então tem um um desvio uma derivação olha eu uso aquela mesma água daquela bomba para fazer retro lavagem do filtro ou para uma outra atividade dentro da estação então momentaneamente você vai ter variações na vazão na pressão daquela linha a gente já detectou muitas vezes esse tipo de problema tá bom vamos tocar aqui para frente então essa questão do fluxo de água a definição da bomba isso é uma questão que a gente é sempre verifica nas visitas que nós fazemos né há pouco tempo tivemos aí na com o Ângelo Ângelo Bom Tempo então é muito importante a gente fazer um checklist sendo necessário é só vocês fazerem um contato a gente faz uma visita técnica e auxilia vocês a tá detectando o problema muitas vezes a solução tá dentro de casa e não implica em investimento ou gasto suplementar às vezes a readequação daquilo que já tá em casa né você consegue então a nossa a ideia é sempre orientar então você solicita uma visita e assim que acabar essa pandemia né a gente vai ter o prazer de sair na rua tá ok a oscilação do rotâmetro nós já falamos aqui tá movimentação e manuseio tá nas nossas fábricas nós usamos a viga de içamento é a forma mais segura de você içar o cilindro tá ok os cilindros pequenos nós já também conversamos né agora o que eu quero conversar com vocês é o transporte de cilindro é deixa eu voltar aqui o transporte de cilindro logicamente que os senhores devem sempre inspecionar os veículos tem as normas as recomendações dentro das vossas plantas né mas toda a contratação que nós fazemos do transporte que é de nossa responsabilidade são transportadoras que tem a certificação do SASMAC que é um sistema de qualidade né que faz uma uma avaliação permanente né de toda a frota o tempo todo né então desde a questão da a fumaça emitida pelos veículos a condição física condição de saúde dos motoristas os EPIs os EPCs os kits de segurança que os caminhões transportam então a gente pede essa certificação as empresas que não tem essa certificação tá é infelizmente a gente não contrata essas empresas então elas seguem todos esses preceitos aqui que eu vou estar adiantando um pouquinho tá então os caminhões são identificados adequadamente então eles nem saem da nossa planta se não houver essa adequação agora conexão de cilindros né como é importante a conexão de cilindros gente tá se tem um lugar que pode dar problema é na conexão de cilindros e é algo muito simples de ser feito é algo muito seguro desde que feito da forma adequada eu vou mostrar pra vocês essa essa a conexão de cilindros tá é é um vídeo tá é um videozinho aqui e vamos lá é um vídeo muito rapidinho tá então é muito importante por alguns minutos mas é importante vocês prestarem muita atenção em cada detalhe em cada informação escrita que nós temos aí a primeira demonstração que o pessoal faz é de colocação da válvula reguladora de vácuo diretamente na cabeça do cilindro poucos locais utilizam dessa forma mas ainda existem clientes que utilizam dessa maneira né então você veja a importância da arruela de chumbo tá por que arruela de chumbo porque o chumbo não é atacado pelo cloro tá mas ele tem características de plasticidade e de elasticidade então o cloro ele se deposita num no sulco existente na válvula depois de terminar esse filme eu vou mostrar pra vocês aqui eu tenho essa válvula nas minhas mãos então é muito importante usar a chave com o tamanho adequado é a chave de operação e é essa chave que vai prover a vedação do conjunto então você vê que é a gente está dando um zoom ali então você vê que conforme a a chave é acionada olha lá você vai perceber que a arruela de chumbo ela se deforma e ela é quem é o artífice da vedação do conjunto tá então quanto você vai apertar você vai apertar o suficiente pra num teste com amônia não detectar vazamento e aí eu creio que todos saibam que como é que se detecta um vazamento ao aplicar a amônia se houver vazamento você vai ver uma fumaça branca esse é o resultado da reação da amônia com o cloro então isso aqui é uma vedação adequada bem feita agora nós no segmento das imagens olha lá o P7 é só o bafo da amônia não é o líquido é o bafo da amônia vocês perceberam que o P7 tem uma tampinha apareceu muito rapidamente mas é o recipiente mais adequado mais indicado pra utilizar amônia entre 10 a 20% de concentração o suficiente agora o que vocês vão ver aqui é a conexão convencional com o sargento IOC ou abraçadeira IOC então muitos dos senhores tem familiaridade com esse conjunto de novo a arruela de chombo olha a importância dessa arruela de chombo que já é fornecida as arruelas devem ser utilizadas apenas uma única vez e se você não tem um programa de coleta seletiva por exemplo do chombo você pode devolver essas arruelas utilizadas pra gente dar a destinação adequada pra que não haja nenhum tipo de contaminação ao meio ambiente por resíduos de chombo então tá aí o conjunto então você vai ver que o operador vai aplicar o torque adequado você pode perceber que esse operador ele não tá utilizando luva por quê? porque é uma demonstração ele só tá fazendo essa aplicação pra fins dessa filmagem por isso não tá usando o EPI tá então de novo esse zoom vai aproximar bem a câmera e você perceba que a arruela de chombo vai se deformar é talvez a parte mais importante de todo o sistema de cloração o sistema todo é importante mas esta ação de conexão de cilindro é ela que vai evitar praticamente 100% dos problemas relacionados a vazamento de cloro então ele vai acionar o sargento quando é a abraçadeira tá é bem lembro isso aqui a gente não quis acelerar justamente para vocês poderem perceber 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 essa vedação tá então faz o teste com amônio e não havendo vazamento ele tá apto a ser utilizado e isso é muito importante logicamente que no treinamento virtual a distância Diego dos Santos tá perguntando aqui se essa chave nós fornecemos fornecemos sim tá ok então aqui voltando aqui para os nossos slides né vou fazer esse corte aqui então você vê como é importante a conexão do cilindro agora essa conexão vocês viram ali que nós temos ali um cilindro temos o flexível de cobre temos a chave então é importante que vocês possuam todo o conjunto de elementos para executar essa ação então se você tem um então você precisa de um cilindro em duas condições então você vai eleger uma empresa idônea para fornecer o gás cloro nas condições ideais tô falando da válvula tô falando da condição do cilindro é necessário um conector flexível adequado em termos de desenho que se adapte perfeitamente ao sargento e a válvula então essa é a ponteira é a extremidade do conector flexível de cobre é necessário a abraçadeira a abraçadeira então são empresas que nos fornecem que também estão adequadas aquilo que o Clorine Institute define quanto aos materiais como deve ser feito e aí nós temos aí o eu tô lendo aqui uma pergunta da Letícia qual o limite seguro de pressão no manovacuômetro para o manifold os manovacuômetros são fornecidos para trabalhar com até 15 kg de pressão só que o cilindro nunca chega a 15 kg porque ele não é fornecido com 15 kg mas se você receber um eventualmente você aplicar 15 kg de pressão o teu sistema está preparado para receber os 15 kg indo até 35 kg os manifolds são fabricados em aço carbono a STMA 106 esquerdo de 80 sem costura isso é uma definição do Clorine Institute é aço carbono sem costura então ele tem uma espessura de parede ele tem uma resistência mecânica compatível tanto quimicamente com o cloro como as características de temperatura e de pressão lembrando que o cloro pode estar na temperatura ambiente e eventualmente pode haver o resfriamento da tubulação então essa tubulação ela está preparada a caracterização dela é compatível com essa situação essas informações sobre a construção de manifolds você encontra no panfleto 6 meia dúzia do Clorine Institute se você pedir a gente também tem para mandar ela fala dos dados construtivos de flexível de válvula de oque do cilindro da tubulação enfim de todas as conexões ok as conexões só falando um pouco de número são conexões para suportar até 3 mil libras então é uma quantidade significativa de pressão e logicamente a gente está bem aquém desse teto a chave nós fornecemos a Letícia eu já respondi o Rogério aqui está agregando uma informação vou até voltar aqui esse conector flexível de cobre isso aqui não é cobre de geladeira de refrigeração ou de ar-condicionado é um cobre especial também está descrito no panfleto 6 então é um cobre específico uma composição química de metalurgia específica para essa finalidade da mesma forma essa ponteira de bronze ela é soldada com solda prata 50% e não é qualquer soldador que faz isso então tem aquele rapazinho lá na esquina o furileiro do meu bairro também faz isso aí não não é assim você tem que adquirir esses equipamentos de empresas qualificadas e capacitadas para essa finalidade ok bom vamos tocar para frente eu voltei um pouquinho para falar do flexível a chave de operação é a mesma coisa ela foi desenhada pô Carlos mas essa chave ela é tão curtinha e a válvula é de operação pesada então você pode até usar um torquímetro mas não use cabo de força você pode causar prejuízos muito severos às válvulas angulares tá ok o cilindro pequeno a conexão é feita da mesma forma tá então não há não há diferenciação quanto a isso aqui na Isomar nós utilizamos as duas válvulas para fazer o envase então alguém que perguntou como é feito o envase lá no começo não sei quem foi que perguntou como é feito o envase nós recebemos o cilindro depois de ele passar por toda aquela aquela bateria de testes verificações do nosso pessoal o cilindro é colocado na linha de envase fica aguardando a sua vez para ser colocado em cima de uma balança tá e nós utilizamos as duas válvulas então na válvula inferior nós injetamos o cloro líquido e na válvula superior você pode ver que nós temos aqui dois conectores flexíveis de cobre é feito o alívio de pressão lembra aquela lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ocorre a mesma coisa se nós invasarmos o cilindro e não aliviarmos a pressão chega um determinado momento que a gente não consegue mais fazer o envase então ao longo dos 30 40 minutos que é o tempo que se leva em média para invasar o cilindro são feitas operações de envase e alívio de pressão e o envase de cilindro é feito sempre de forma presencial então para cada cilindro nós temos um operador acompanhando essa operação se por algum motivo precisar haver a ausência dos operadores a operação é interrompida então é uma operação assistida integralmente durante o tempo que ela durar ok isso aqui vocês vão poder estar visualizando ao vivo numa visita lá na fala vamos tomar um café comer uma bolachinha tá então aqui é o sistema de envase então nós temos aqui uma linha de cloro pintada de laranja e outra de amarelo por que essa diferenciação? porque a cor laranja ela define identifica que trata-se de uma linha de cloro liquefeito e as linhas amarelas são de cloro gás na forma gasosa então nós temos aqui se você acompanha esse flexível esse aqui alivia a pressão de gás e esse aqui injeta o cloro liquefeito ok bom um lembrete aqui do Nelson Felipe torcedor do Santos meu amigo dileto amigo sobre o destino de cilindros que sejam inservíveis ou que foram condenados a gente vai conversar isso daqui a pouco não será esquecido tá então muito importante gente olha só sob nenhum pretexto tanto cilindros como válvulas ou dispositivos de alívio de segurança podem ser alterados modificados modificados ou usados de maneira diferente daquela que foi recomendada foi definida desenhada projetada e estudada pelo fornecedor ou fabricante que invariavelmente se baseia em normas da ABNT para você ter uma ideia neste momento nós estamos passando por uma revisão da NBR 13295 então a comissão de manuseio e transporte da Abiclor que congrega fabricantes de cloro fabricantes de equipamento empresas como a Idomar transportadores esse pessoal senta em volta de uma mesa e vamos revisar essa norma de maneira que ela seja um manual muito direto muito prático que possa auxiliar aquele que vai manusear cilindros de cloro então é muito importante que não se façam alterações se você tem uma boa ideia você deve levar para a Biclor para a BNT tá e se ela for uma boa ideia ela vai ser incorporada em algum manual em algum anual tá mas não faça testes independentes tá então o sistema de dosagem né então é muito importante que o sistema de dosagem ele seja o mais simples possível tá tem um cozinheiro aí do Masterchef que fala menos é mais né acho que é isso que ele fala o sistema de dosagem também então é muito importante que um sistema eu desenhei aqui um sistema de dosagem muito pequeno muito simples né mas vocês podem ver que eles têm ele tem poucas intervenções poucas conexões porque quanto mais conexão você tem mais ponto de vazamento você vai ter tá então é um é o ponto de partida pra você ter um convívio muito legal muito bom com o cloro é eleger um projeto que seja adequado aquilo que o clorine determina que seja muito simples que seja fácil de operar de fácil compreensão pro pessoal da operação então nesse cilindro aqui nós temos aqui a ele funcionando é nós temos um sistema é dividido em duas baterias a bateria 1 e a bateria 2 então enquanto a bateria 1 tá funcionando a bateria 2 fica aguardando então nós temos aqui válvulas além da válvula angular do cilindro temos uma válvula angular no manifold onde faz a ligação do flexível entre o cilindro e o sistema temos aqui uma segunda válvula uma válvula de esfera é uma válvula nacional existem vários fabricantes mas uma válvula com esfera em monel o corpo em aço inox 316 e as gachetas as vedações internas em teflon tá então equipamento que não é muito caro é de fácil operação e de fácil manutenção então ela pode isolar então você tem três formas de isolar o suprimento de cloro no cilindro na parte intermediária do manifold e na extremidade da seção 1 que nós chamamos de bateria 1 ok da mesma forma nós temos aqui a outra parte do manifold da bateria 1 deixa eu ver aqui eu tenho aqui um desenho que eu quero mostrar para vocês então está aqui o desenho então olha só é muito importante você definir um desenho que seja simples que atenda a necessidade do pessoal da operação e as necessidades de cloração então por exemplo aqui nós temos um sistema de dosagens de cloro onde nós temos aqui quatro pontos de contato nós temos aqui pré-cloração pré-cloração pós e pós Carlos eu preciso dosar em quatro pontos ele vai ter quatro rotâmetros ele vai ter quatro reguladoras de vácuo tá e quatro injetores então é um sistema muito simples de fácil manutenção então você vê lá no fundo os quatro os quatro rotâmetros tá e toda a linha de cloro de suprimento para as reguladoras de vácuo também são quatro tá numa linha só então nós temos o filtro Y que é muito importante o Rogério está nos deixando um abraço Rogério obrigado aí pela presença pela participação pelo prestígio um grande abraço tá então esse é o sistema de cloração muito importante aqui então vamos mais um pouquinho adiante aqui voltar aqui os slides quando a gente se perde um pouquinho nós já fizemos o corte esse aqui é o sistema que fica na parede da estação tá então ele recebe as duas baterias que são unificadas num único manifold e aqui nós temos mais duas válvulas de esfera que vão controlar que vão isolar aquelas duas baterias então nós temos aqui mais outra salvaguarda tá e aqui nós temos o sistema dosagem que pode ter quantos reguladoras de vácuo você necessitar ou rotanas já dependendo dos pontos de contato que você possui tá então ali nós vimos a a bateria o manifold agora vamos falar dos efeitos toxicológicos do cloro tá então digamos que ninguém seguiu nenhuma regra de segurança não utilizou EPI e se expôs ao gás cloro então veja bem não houve um plano A alguma coisa deu errada e nós tivemos um vazamento então o que vai acontecer e nós já estamos estamos caminhando já pro final tá pra pessoal que tem horário aí logo logo a gente tá terminando a gente vai ilustrar aqui os efeitos toxicológicos do cloro é pela concentração em ppm tá então de 0,01 ppm a 10 uma parte de um ppm até 3,5 aqui a gente tá falando do limite de sensibilidade odorífera tá deixa eu sair da frente aqui pra vocês então nessa faixa de presença de cloro eu não tô falando ainda de vazamento ele tá falando daquele cheirinho de cloro que fica no flexível e você consegue perceber então esse é o limite que você percebe no ar não é um vazamento mas isso varia de pessoa pra pessoa algumas pessoas podem precisar de 3,5 e outras com 0,1 já sentem a presença de cloro mas com um ppm de cloro no ambiente você vai ter irritação ressecamento da garganta início dificuldade respiratória e algumas pessoas podem desenvolver fortes dores de cabeça por que que o camarada chega nessa situação simplesmente porque ele não utilizou EPI a máscara facial então toda a operação que você vai executar de troca de cilindro você precisa estar usando EPI adequado senão você vai estar se enquadrando nessa estatística aqui e qual é essa essa máscara né a máscara é a máscara panorâmica tá então eu vou mostrar pra vocês qual é a máscara que vocês tem que utilizar é a máscara panorâmica com filtros ABEC para vapores ácidos que é essa que eu vou mostrar nesse pequeno vídeo Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.